Galeras, estamos aqui no MySingMonsters e hoje vamos estar chocando e escutando o som do nosso novo monstro Ie-Re-Re no MySingMonsters. Pra quem não sabe galera, eu consegui fazer o Ie-Re-Re e logo em seguida eu fiz outro Ie-Re-Re Isso mesmo galera, eu fiz dois em seguida cara, dois Ie-Re-Re em seguida eu fiz, beleza? Então, no vídeo de hoje é isso que a gente vai estar vendo aqui, tá bom? Também tem um monstro de quatro elementos que eu consegui fazer que é o espirrador, já está prontinho para chocar ele e escutar o som dele completo, tá bom galera? Então, hoje vai estar muito legal, vem comigo, assiste o vídeo até o final que eu garanto que você vai gostar do vídeo de hoje, beleza? Se você ainda não for inscrito no canal já se inscreve, se você ainda não é meu amigo no MySingMonsters Vou deixar o meu link fixado, meu código de amigo fixado aqui nos comentários, beleza? Você vai clicar em opções, tá bom? Você clica em opções, pega o meu código, clica aqui ó, submeta a referência Clica em submeta a referência e coloca o meu código e aperta verde e submeta, beleza? A gente vai ser amigo no MySingMonsters, beleza? Tranquilo? Hoje é dia de quinta-feira galera, todo mundo sabe que dia de quinta-feira tem o nosso quadro aqui no canal de visitando e reagindo as ilhas dos inscritos no MySingMonsters, beleza? Para você participar é fácil, é só você ser meu amigo no canal e colocar a hashtag BPN no seu nome, tá bom? Então você vai fazer que nem eu aqui ó, hashtag BPN e o seu nome, tá bom? Aí quando for quinta-feira eu vou fazer a pergunta aqui na aba comunidade no canal e vou perguntar qual é o seu nome e qual três ilhas que você quer que eu visite Aí eu vou lá, você vai lá e comenta e eu visito e coloco aqui no vídeo aqui no canal, beleza? Hoje já saiu o vídeo, hoje logo cedo, então espero que vocês tenham gostado, quem ainda não assistiu Vou deixar também o link do vídeo fixado aqui nos comentários junto com o meu código de amigo, tá bom? Para quem ainda não assistiu o vídeo de reagindo as ilhas dos inscritos, tá bom galera? Só lembrando também, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like e bora, bora, sem mais enrolação Pá, vamos acender essas tochas aqui galera, não tem muita necessidade de acender essas tochas aqui ó Porque eu estou fazendo molequente, tá bom? Então molequente não precisa de tocha aqui no caso meu, porque eu estou colocando molequente raro com molequente normal Então sempre vai dar molequente, então eu vou deixar essas tochas acesas aqui só para acender mesmo, tá bom? Então, Lian, salve, salve, o Nicolas, salve, salve, PG Capivora Forte, salve, o New Player, salve O BPN Miguel Kaique, salve, o Nico HS, salve e o New Player, salve Salve, salve a todos aí que estão acendendo as minhas tochas, beleza? Bora, bora só, vamos naquele pixel né galera? Só vamos, hoje vai estar da hora Galera, eu consegui fazer dois e errer em seguida cara, é muita sorte cara, é muita sorte mesmo Porque para você fazer um e errer já dá trabalho galera, um e errer dá trabalho, imagina você fazer dois Então tipo assim, eu fui lá e já fiz outro em seguida cara, muita, muita sorte mesmo cara Tá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, vamos coletar esses ouros aqui, tá galera? Essas moedas aqui, tá bom? Bora, bora, só vamos naquele pixel Deixa eu só coletar aqui, coletar aqui esse tica tica tica, que já andei coletando, tá? Vamos acender essa tocha aqui para a gente tentar uma procriação Duda Guarnier, salve, salve, Duda Guarnier New Player, salve O New Player, salve, New Player, salve O Louro Bobo, salve O Mamutinho, salve O Kenny, salve O Kawan, salve O New Player, Caleb, salve Beleza? Agora a gente vai chocar esse DJ, mais um DJ para a coleção do Bialpino cara É muito legal ter DJ cara Eu vou colocar aqui, depois eu vejo o que eu faço com ele, beleza? Muito da hora, e o que a gente tem aqui? Mais outro DJ Esse aqui vem com roupa, ó Bora, bora, vamos colocar aqui E vamos fazer o que, galera? Mais outro DJ Isso mesmo, coloca aqui, ó DJ raro com DJ normal Dá outro DJ, tá bom? Então, tranquilo, galera Tranquilo, tranquilo Essa é a nossa farmzinha Tá ficando legal de DJ A gente tá fazendo lá na ilha de planta Um farmzinho de mulequente E assim a gente vai tocando o barco, beleza? Então, bora, bora Só vamos naquele pixel Vamos continuar-mos Vamos continuarmos aqui Tamo na ilha de Ar Ilha de Ar Aqui tem o nosso Reef Cara, eu consegui fazer dois Cerebrothers Mas eu não fiz dois Reefs Você acredita, cara? É, mano O que a gente tá fazendo aqui? Eu nem sei Tá Aqui tem um T-Rox Cara, eu acho que eu vou... Ah, não, aqui é o T-Rox Se eu não me engano, esse T-Rox aqui é pra mim fazer O Avestruz Ultravoz, tá? Vou colocar ele pra esperar aqui Deixa eu só ver se eu tenho T-Rox aqui, ainda não, né? Tá, então esse T-Rox aqui é pra mim fazer Avestruz Ultravoz, verdade, mano Então, vamos tentar fazer Outro Cerebrother aqui, galera Eu sou meio doido da cabeça, galera, eu rusho mesmo Eu coloco... Ah, não, não, não Aqui, galera, ó, pra fazer o Cerebrother Você vai pegar o monstro de quatro elementos, tá bom? Que é o Reef e mais um de três elementos Pode ser pata-peixe, pode ser pompom Pode ser T-Rox, tá bom? Então, nossa, eu já tenho T-Rox nível 7 aqui, cara Cadê o T-Rox? Aqui eu já tenho T-Rox aqui, mano Nossa, velho, dá pra mim ter energizado esse T-Rox, cara Cara, vacilei Eu sabia que eu tinha um T-Rox aqui Mano, se eu não me engano, se eu não me engano Eu tava tentando fazer um pata-pe... Um Avestruz Ultravoz, então eu vou tentar, mano Se eu não me engano aqui, ó, já tá até a procriação Aqui no pente, ó É... pata-peixe com T-Rox É isso mesmo, mano Então vamos ver se a gente consegue fazer o Avestruz Ultravoz Tem que dar pelo menos aqui um dia e oito horas Por aí nessa base, beleza? Vamos que vamos, vamos que vamos Não deu, não deu Acho que vai vir o T-Rox Mas, cara, ramelei agora, hein, mano Mas enfim, né, mano Eu fiquei tão emocionado aqui Que eu acabei fazendo Cax Mas acontece, né, galera Acontece com todas as famílias Todos os jogadores de MySing Monsters Vai falar pra mim que você nunca fez um Cax No MySing Monsters Aquele Cax que você, vamos supor Nossa, esse monstro aqui era pra mim Fazer ele com tal monstro E aí eu fui lá e vendi ele Ou sei lá, mano Ou sei lá, alguma coisa que você fez com ele, tá bom? Tá, beleza, galera Aqui a gente tem a Geode Vamos deixar a Geode pra amanhã, né? Aqui a gente deixa a Geode pra amanhã, tá bom? A gente deixa a Geode pra amanhã E, por enquanto, não dá pra fazer muita coisa aqui, tá? Então vamos energizar esse esponjo aqui Vamos ver se já pôr ele no ganho de ambar Não dá Tranquilo, galera Então vamos energizar ele aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, cara Vamos tentar fazer outra Geode? Mano, se a gente fizer outra Geode Vai ser muita Cax Muita Cax, cara Vamos tentar, vamos tentar Tá, um monstro de quatro elementos Aqui, bate carapaça com o esponjo 3, 2, 1 Vem Geode, vem Geode, vem Geode Ah, lógico que não ia vir, né, cara? Não ia vir nunca na vida, né? Mas, enfim A gente é meio doido, galera A gente é meio doido Vocês perceberam que a gente aqui O Belpino é meio atrapalhado a cabeça O Belpino ruxa uns monstros doidos mesmo Tem ilha, galera Que eu tenho dois monstros Já tô no quarto No monstro de quatro elementos Por quê? Porque eu já tô ruxando os monstros brabos Depois eu vou fazendo os outros monstros, tá bom? Mas Aqui eu tô ruxando os monstros doidos do Geode Tá, tranquilo Bora, bora Já vamos como, galera? Já vamos acender essa tocha aqui também, né, mano? Ah, não Aqui não vai dar pra acender a tocha por enquanto Porque ainda não terminamos o Yerêê Ah, aqui que a gente vai fazer brincadeira, galera Do Yerêê Verdade Vamos acender a tocha, ó Kiara Salve, salve, Kiara New Player Salve, New Player New Player Salve, New Player Team Russe Salve, salve New Player Salve O Orange Salve O Benimal Salve O New Player Salve O Dakota Salve E o Kodek Salve Galera, olha isso, mano Olha isso, cara Olha isso O Yerêê, galera Vamos colocar ele aqui já Tá, ó, ó É, galera É o menino Yerêê 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 É, nós estamos juntos O Yerêê Bora, bora Já vamos colocar ele, né, galera? Já vamos colocar ele Já vamos colocar ele Não tem cama, não A gente vai abrir uma cama aqui pra você agora, meu parceiro A gente vai abrir uma cama pra você aqui agora Agora, agora Tá, eu vou colocar um hotel nessa ilha aqui Porque eu não quero desfazer de nenhum monstro meu ali por enquanto Beleza? Então, vamos colocar aqui um hotelzinho, né, mano? Vamos colocar, ó Vamos hospedar alguém aqui, né, galera? Vamos hospedar alguém Hotel simples aqui 100 mil Beleza, tranquilo, ó Suave na lagoa É nóis Tamo junto Tá, vamos colocar por enquanto aqui Depois a gente dá organizada, tá? Tranquilo A gente vai mandar esse Pio Flau pra lá, tá bom? Ô Pio Flau Vai suave na lagoa, Pio Flau Vai lá, depois a gente te pega de volta, tá bom? E vamos mandar o quê? Deixa eu ver se já dá pra colocar Vamos ver Ah, já dá pra colocar, molecote, ó Pega ele aí, o nosso Iehee Bora, bora Já vamos escutar o som dele, hein, galera Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Bora, 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 bora Ó, ó Vou ficar em silêncio pra vocês ouvirem o som do Iehee completo Beleza, galera, ó Ó Não, 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 não Não gostei, não gostei, não gostei O que eu vou fazer? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma, calma, calma Vamos lá, agora vamos ficar em silêncio agora, hein, galera Vamos ficar em silêncio agora Que a gente tem que escutar o som do Iehee completo, beleza? Então vai, ó Silêncio, ó Calma aí, galera, ó Agora, ó Nosso novo monstro, Iehee, não mais seguir monsters La, 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 la Boa, 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 galera Nosso novo monstro Não mais sim, Monsters O IEEHE Como eu falei pra vocês, galera A gente ganhou dois IEEHE Então eu já vou chocar o outro aqui Pra vocês verem que sim, é outro IEEHE Tá bom, galera? Ganhamos dois em seguida aqui, galera Muita sorte, cara Olha isso, galera Já vamos vir aqui Vamos gastar sete diamantes Tá, vamos gastar sete diamantes Tranquilo, vai Gastamos, galera E olha isso que a gente tem aqui, galera Outro IEEHE Consegui fazer dois IEEHE Aqui em seguida, galera Sério mesmo, mano Eu fiz até um short aqui no canal Ó, já vou mandar ele aqui, galera Dois IEEHE Tenho esse IEEHE Mais outro IEEHE Galera, deixa no comentário aí Uma nota pro som do IEEHE De 0 a 10 Pra mim, a nota que eu dou pro som do IEEHE É 10 barra 10 E vocês? Deixem nos comentários Beleza? Então, bora, bora Só vamos, galera A gente tem que continuar Deixa eu só pegar aqui o IEEHE Que eu ganhei com ele Deixa eu ver Ganhei cinco diamantes Boa, boa, boa Ganhei cinco diamantezinho, cara Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai lá na outra ilha, tá, galera? A gente vai lá na outra ilha Refúgio de Fogo É isso mesmo Vamos aqui na ilha Refúgio de Fogo Bora, bora Só vamos naquele PIXON Bora, bora Galera, vai deixando o like Se inscreve no canal Quem não for inscrito, beleza? Então, bora, bora Galera, aqui a gente tá com dois triangues E tem mais outro triangue aqui, galera É muita sorte, cara Eu tô com muita sorte no MySing Monsters Ultimamente, cara Olha aqui, galera Tem outro triangue aqui, ó Tá vendo? Tem outro triangue aqui E eu já tenho mais dois triangues Aqui embaixo, cara É muita sorte Vamos ruxar outro triangue, galera? Eu sou meio doido, galera Eu falei pra vocês que eu sou meio doido Então, bora, 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 bora Ó Pio flau raro com lavareda Vem outro triangue Tem que dar pelo menos um dia e oito horas por aí Três, dois, um Vem triangue, vem triangue, vem triangue Eita, piga, galera Mano, dois dias e quatro horas e vinte e nove minutos O que que é isso, galera? Mano, dois dias, cara O que que eu fiz? O que que eu fiz, galera? Mano, dois dias, cara O que que eu fiz? Meu pai amado Será que tem triangue raro? Mano, olha isso, galera Que meu Deus do céu O que que eu fiz, cara? Demorou dois dias e quatro horas, mano Um triangue é um dia e oito horas por aí, cara Mano, dois dias e quatro horas Eu nunca vi isso na minha vida, galera O que que será que eu fiz, cara? Olha, mano Cara, eu tô doido, cara O que que eu fiz, cara? Mano, eu tô louco, cara Eu tô doido Dois dias e quatro horas, cara Mano, eu vou ver, eu vou ver Eu vou ver O que que eu fiz, cara? Dois dias e quatro horas Mano Olha isso, galera Vocês viram a procriação? Era Pio Flau com Lavareda É um monstro de três elementos com de quatro Vai dar os quatro elementos E vai fazer um triangue Será que tem triangue raro? Ah, mano Será que eu fiz triangue raro de primeira? Eu quero ver Eu tô ficando Mano, eu tô tremendo, cara Na moral, mano Olha, eu falei pra vocês, galera Eu já fiz três triangues em seguida E no quarto Eu fiz um triangue raro Será que tem triangue raro? Eu nem sei, cara Cara, mano Meu coração tá mil, cara Cê é louco Vamos ver o que que tem aqui Será que tem triangue raro? O que que eu fiz, cara? Eu não sei Tá Vamos ver o que que a gente fez Cara, eu tô doido Aqui, galera Triaça, mano A gente viu triangue raro, cara Agora pra gente fazer triangue Vai ser um atrás do outro, cara Olha isso, galera Triangue raro a gente fez De primeira, cara De primeira A gente fez o triangue raro Olha isso, galera Mano, eu tô ficando até com falta de ar, cara Três dias disponível apenas, galera Três dias Fizemos o triangue raro Mano Olha isso, galera Triangue raro Agora se eu juntar triangue com triangue raro Eu vou fazer 10, 30 triangue, mano Cara Olha isso Depois a gente vê isso aqui Galera Olha isso, cara Olha isso, mano Olha isso, galera Olha isso, mano Fizemos o triangue raro, cara Mano do céu Isso é inédito, galera Eu acho que eu sou o primeiro aqui Que fiz o triangue raro, mano O triangue raro, mano Olha isso, mano Calma aí, calma aí Que eu tô com a mão em cima do áudio aqui Pera aí, galera Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu só tirar uma foto aqui, galera Calma aí, calma aí, calma aí Cara, mano Eu fiz o triangue raro, galera Mano Que da hora, velho Que da hora, mano Cara Eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui, galera Conseguimos fazer o triangue raro Eu nem sabia que tinha, galera Olha isso, galera Dois dias e quatro horas e vinte e sete minutos Já fica pra vocês a dica aí, galera Tenta fazer triangue raro Que tá fácil Vocês viram aí, ó Que eu consegui fazer triangue raro, galera Mano Então Esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Consegui fazer o nosso primeiro triangue raro, galera Dois dias Cara, mano Que da hora, mano Tô muito feliz Merece o like, galera Merece o like, beleza? Galera Então Se você ainda não for isso aqui no canal Já se inscreve Deixa o like E deixa nos comentários Se o Belpino é sortudo Ou não Beleza, galera? É nóis Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau